Caxias vai receber nesta sexta-feira, a partir das 19h, no Shopping Center da cidade, um dos melhores palestrantes do Brasil. Nada mais, nada menos que Ciro Bottini, que é apresentador de televisão, locutor, empresário, especialista em comunicação aplicada às vendas e vendedor oficial do canal de TV Shoptime. A palestra é oferecida pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Durante o lançamento do cartão do servidor no auditório da Prefeitura, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, convidou os empresários. Eu sei que vai dar uma palestra de vendas, vender, 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 lá na sexta-feira, às 19h. Eu só espero que isso possa me ajudar os comerciais de Caxias, porque eu sei que todo o tempo que eu vou ensinar, e ele é especializando isso. Os empresários que estavam no lançamento do cartão do servidor aprovaram a iniciativa da Prefeitura em trazer um profissional renomado no ramo das vendas para compartilhar técnicas e ferramentas que possam ajudar o comércio local. Excelente oportunidade. Caxias vai ganhar muito com o palestrante nacional, reconhecidamente um excelente palestrante. Eu acredito que ele só tem a engrandecer e acrescentar para o conhecimento dos nossos funcionários e para os nossos empresários. Perfeito, eu já tive a oportunidade de assistir a palestra dele. Excelente profissional, vai contribuir muito com esse profissional de venda que a gente tem aqui no comércio local, vai engrandecer as empresas. Botinha é uma maravilha. Vender, 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 vai estar capacitando todos os nossos colaboradores. Isso vai ser a palestra show. Será muito bem-vindo, então convido todos os meus colegas comerciantes para participar dessa palestra que acontecerá na sexta-feira, dia 16, às 19h, no estacionamento do Caxias Shopping, para que a gente possa sair lá renovado, com as ideias renovadas, para vender, vender, vender e vender.